Vamos aplaudir de pé esse jornalista, ele é um dos luminares do jornalismo de Pernambuco. Dedicamos o 12º encontro ao jornalista Ramos Silva. Parabéns Ramos. E o microfone está à sua disposição para agradecer esta homenagem especial. O microfone está à sua disposição para agradecer esta homenagem especial. Senhoras e senhores, muito boa noite e agradecer, de início, é evidente, a presença de todos. Dizer que homenagens são sempre emocionantes e bem recebidas. Mas esta, esta especialmente, me deixa lisonjear. É um momento especial, meus amigos e minhas amigas. Momento em que muitos se reivindem para compartilhar comigo a alegria que é sinta. Além de tudo, esta homenagem tem um toque a mais de responsabilidade. Visto que, entre muitos outros nomes importantes da sociedade regional, a mídia pesquisa e magra, empresa dirigida pelo Alex Santos, dá o meu nome ao Prêmio 2011, em que faz um reconhecimento a personalidades que contribuem com o desenvolvimento socioeconômico e cultural de toda esta região da Mata Norte. Esta escolha foi baseada em pesquisa, na qual surgiu o meu nome, de forma que eu agradeço a todos pelo carinho. Como dizia, esta homenagem, esta homenagem, para mim, é mais do que especial. Entre tantas outras, que eu já tive o prazer de receber. No final do ano passado, eu fui paramilfo de uma turma de formandos do projeto Travessia da Escola Educador Paulo Freire, no Recife. Aliás, um dos grandes estabelecimentos educacionais da rede pública do nosso Estado. Foi uma honra, muito grande, em poder coroar a alegria de todos aqueles jovens. Eu fui aluno, meus amigos, de escola pública, desde a infância. E nunca, mas nunca me imaginei que um dia poderia voltar a uma escola pública para ser paramilfo. E eu fiquei tão emocionado quanto estou agora, ao ver no rosto de cada jovem, a gratidão de ter vencido mais uma etapa. Aliás, nossa vida é constituída de etapas. As minhas têm sido parecidas com as de muitos dos senhores. Como a de brasileiros outros, simples, que vão galgando espaços sem ferir e sem machucar o seu próximo. Eu sou muito agradecido a Deus pelas conquistas que eu tenho recebido. Parece que eu estou revendo a minha infância. Criança pobre, filho de camponeses, meu pai, Júlio Gomes da Silva, a minha mãe, Carlinda Pereira Gomes da Silva, tiveram seus destinos unidos por Deus. Ele, Júlio Gomes, de Nazaré da Mata, era Carlinda da cidade de Aliança. Casaram e vieram morar em Carpino. Além de mim, tiveram outros sete filhos, todos educados com muita dignidade, exemplo de vida e baseados nos bons costumes. Meu pai era agricultor. Minha mãe, dona de casa. Como os senhores perceberam no vídeo, mas, por eles, por Júlio Gomes e por Carlinda Pereira, fomos orientados dentro da união e de muita fé em Deus. Contudo, eu tenho certeza de que, só mesmo movido por esta fé, é que conseguimos transpor as dificuldades que surgem nas nossas vidas e que não são poucas. Lembro da minha entrada na escola pública. Pé no tamanho, calças curtas e muita determinação para o futuro. Fui ali, na escola Joaquim Folada. saia de casa depois de tomar ou de comer um pedaço de pão e aquela recomendação de dona Carlinda, minha mãe. Aquela recomendação que era para eu e meus irmãos tomássemos o leite na escola. E ela sempre nos esperava para o almoço. E era isso exatamente que nós fazíamos. Chegava a hora do lanche, dez horas, entrávamos numa fila para tomar aquele leite em pão dissolvido numa água fria e que a criava fome para a esperada hora do almoço. nossa família, meus amigos, teve uma trajetória de muitos sacrifícios. Entendo que a família é o sustentável de todo o futuro na vida das pessoas. eu e meus irmãos tivemos destinos diferentes diferentes de meus pais. Mas, sempre contando com a orientação e o apoio deles, segui os caminhos da comunicação. Aliás, carreira pela qual eu sou apaixonado. comecei na Rádio Planalto e perdi as contas. Perdi o número de vezes que eu fui à sede da Rádio, da Rádio Planalto aqui, na Padre Rocha, para falar com o senhor Valdir Alves foi dono da Rádio em busca de uma oportunidade de emprego. E ela surgiu, esta oportunidade de emprego surgiu. Depois, segui para outras emissoras no Recife. Fundei o Jornal Valdir Planalto. Fundei o Jornal Valdir Planalto que hoje, meus amigos, tenha alcançado realmente o objetivo desejado. contribuí com o crescimento da minha cidade na condição de vereador que é muito que orgulho e continuo lutando para ver o desenvolvimento da nossa carteira. Eu devo muito a Deus por tudo. Aos meus pais, aos meus irmãos aqui presentes, aliás, com a ausência física do Edson Silva. o poeta Edson Silva que marcou muito as nossas vidas. Agradecimento também a Rosângela de Albuquerque Borra, uma mulher especial que Deus colocou no meu caminho. Aos meus filhos Mariana e Júlia e Júlia Cônio que embora tenham seguido carreira profissional diferente da minha, têm colaborado com o apoio necessário e compartilhado de nossas alegrias. Um agradecimento também especial a família Jornal e Jornal que está inserida diretamente ao nosso sucesso. Os nossos colegas estão sempre sintonizados para fazer sempre o melhor e sempre com o sorriso nos lados. Entendemos que sorrir é uma prática aos que reagem diante das dificuldades e ao fim conquistam a herança maior do ser humano que é um exemplo de dignidade com amor ao trabalho dedicação e sobretudo com respeito ao próximo. é a obstinação que faz toda a diferença quando a rivalidade é exatamente contribuir para uma sociedade progressista e mais justa. Obrigado senhoras e senhores pela presença que desculpem a emoção que está sentindo muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.